A gente tem dois tipos de envelhecimento, o interno que tem a ver com a idade genética e o externo, estilo de vida E o principal causador do envelhecimento evitável e do câncer de pele é o sol A pele é um órgão de interface, é um órgão visível, é um órgão que faz a comunicação entre o meio interno e o externo É como a gente se enxerga, é como o meio social nos enxerga Hoje o arsenal terapêutico é muito mais democrático, sem dúvida, e mais adaptado tanto ao tipo de pele como ao nosso tipo de clima Então a hidratação é um passo de saúde da pele Muitas pessoas associam só o envelhecimento da pele com a perda de colágeno, não é essa a história Colágeno custa caro, colágeno é difícil de ganhar de volta, então preservem o colágeno Estressar demais, beber pouca água, comer errado, isso tudo acelera a perda de colágeno